O que você vai dar uma subiadinha aqui, eu vou ficar apagando ele, você vai dar uma subiadinha pra nós ficar ao vivo. Não, fica direito. Anda? Ah, não. Mas fica quieto. Dá mais, Cleio, dá mais. Mais um. São cinco, é cinquenta centavos, mas olha pra cá. Solta três, solta três. Dá cinco, é cinquenta, Cleio. Solta três. Peraí, peraí. Peraí, peraí, vai. Vai. Vai.